E aí mamá, beleza? E aí beleza? Que isso cara, não entendi, que risada foi essa aí, não entendi. Não é nada, nada, piada interna. Piada interna? É, mas agora tu citou isso no vídeo, eu vou ter que explicar né? Eu ia cortar e ia deixar baixo, mas se você quisesse explicar... Não cara, eu não tenho nada a ter mesmo. Gente, é o seguinte, eu tava com o Matias aqui conversando em off, aí eu falei Pô Matias, vou te mostrar uma parada, mas tu fica quietão. Ele, beleza. Aí foi, e eu abaixei a cabeça. Aí ele começou a rir disso aqui e falar que eu tô ficando calvo no meio da cabeça. Não é calvície, tá? Isso aqui é a luz, olha só, olha como essa luz é forte, tá ligado? Aí a luz, qualquer coisa, aqui ó, a luz vai lá e mostra meu couro cabeludo, mas ó, tem cabelo aqui ó. Tem cabelo pra caramba aqui, tá ligado? É só isso, tá? Não é calvície, pô, quem é que fica calvo no meio do cabelo, tá ligado? Aqui, olha isso, olha isso, dá pra ver o caminho aqui ó. É que a luz tá tão forte que tá queimando a cabeça dele, gente. É, pô, calvo o quê, pô, isso aqui é a luz, gente, é a luz, ó. Pelo amor de Deus, é a luz, né? Aham. Vou te chamar o Will Smith pra te dar um tapão, tá? Me senti ofendido com isso, eu posso bater na tua cara? Eu vou gostar. Eu vou, que isso, cara? Ah não, mano, o cara me quebrou, velho. É tipo, tem que bater no cara e o cara fica pelado, tá ligado? É o que tu faz? Não tem o que fazer. Eu amo o pau dele. Ah, cara. Falando em meu cabelo que está mal cortado, hoje nós vamos ver memes mal cortados. Gostou desse gancho? E, Clebe, o que seria um meme mal cortado? Ah, mas aí tinha que ser diferente, pô. Tinha que ser o quê? Tinha que ser falta de meme, porque tu tá com falta de cabelo. Eu não tô com falta de cabelo. Inclusive, ó, eu tô sentindo aqui ó, vários fios de cabelo aqui. Pior que tem um caminho mesmo. É porque tá curto também. O foda é que eu uso headset. Ó, aqui atrás tá pior, puta merda. É que eu uso headset aí. Cara, eu fui zoar tanto, Léo, mas tanto, Léo, que eu vou ser o pior tipo de calvo que existe. O calvo que começa daqui é tranquilo, tá ligado? Tipo, é zoado? É, mas porra, dá pra disfarçar e tal. Quando o cabelo tá maior não dá pra perceber. Agora, o calvo que começa daqui é zoado demais, cara. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu não ligo, eu vou raspar a cabeça. Quando ficar um bagulho bem feio mesmo, eu raspo a cabeça. Enfim, como eu tava dizendo, a gente vai ver a página memes mal cortados. Kleber, o que seria um meme mal cortado? É isso aqui ó. Engraçado, minha professora defendeu o porte de arma. Mas quando eu saquei... É isso, acabou. Ele é mal cortado. Inclusive, eu diria que é bem cortado, na real. Na real, tem pior, velho. Pior, por exemplo, isso aqui ó. Vi na internet que 10 milhões de pessoas não sabem matemática básica. KKKK. Eu também não sei. Então, agora são 11 milhões. Milhões. O cara vale pra um milhão de pessoas, tá ligado? O cara é especial, pô. Mas talvez isso aqui tenha sido de propósito também. Foi proposital, tá ligado? Se bem que o rato... Eu acho que se eu mandasse o rato, o rato não ia entender. Tá ligado? Ele não entende. Então, é, existe gente assim, sim. Tem esse empecilho aí. Não adianta mais esconder. Eu já reparei que devido ao áudio com eco que você me enviou, você está cagando. E, cara, toda vez que eu mando áudio com eco no banheiro, eu percebo, cara. Eu falo, porra, será que eles vão... Será que eles vão perceber? Você já percebeu que você manda muito áudio pra mim e geralmente sempre tem uma privada no fundo? Sim, sim. É porque eu fico o dia todo, tipo, editando ou gravando. Aí o tempo que eu tenho livre pra poder responder vocês, é na hora que eu estou cagando, tá ligado? Vira e mexe, tem áudio que eu te mando que eu estou dando descarga de fundo. Sim, sim. Vira e mexe, pergunta. Ah, sim, Matias. Então, eu vou upar lá, tá ligado? Aí eu dou a descarga. Isso acontece pra caralho, velho. Meu pau é maior que a minha perna. Ué, não entendi isso aqui. Não está mal cortado. É, é porque ele está mal cortado, no caso. Caralho. O cara parece um Geodude. Ah, vai se fuder, cara. Dá pra rir, tá ligado? A gente pode rir porque ele mesmo fez piada, tá ligado? Ele mesmo fez piada. Meu pau é maior que a minha perna, tá ligado? Então, tá liberado. Tá liberado. Sem passagem pro inferno por aqui. Tá liberado. Na escola, ninguém quer ser meu amigo. Mas quando eu pego o meu 38... Liberou moto essa porra virar arma pro colégio, pô? É, Bolsonaro liberou o porte. Respondam. Argumentos válidos. Se você ama um, por que come o outro? Porque porco deve ter gosto ruim. Caralho. Cara... Realmente, não especificou qual animal, né? Que é pra comer ou não. Pode trancar seu coração a sete chaves que eu entro pela buceta. Que buceta. Que isso, cara? Que isso? É um romântico, né, cara? No século da putaria. Muitos gostam de One Piece. Várias pessoas preferem Hunter x Hunter. Mas todos sabem que... Isabela, por favor, deixa eu ver nosso filho. Eu estou pagando a pensão direitinho. Por favor, me deixa ver ele. Eu acho muita acusagem. Mãe e pai que impede o filho de ver a mãe ou o pai, tá ligado? Pô, depende da situação. Eu sei, tá ligado? Mas privar, tá ligado? Eu acho zoado. Cara, o pior é que não faz muito tempo que eu fui sair de casa. Eu peguei o Uber. O cara estava desabafando justamente sobre isso aí, velho. Tu comentou comigo isso? Acho que eu comentei ou não comentei. Tu comentou que ele... Porra, a saudade do meu filho e minha esposa não deixam ver ele e tal. A esposa dele é a ex-esposa, no caso. Tipo, vai viajar. Vai pra festas, essas coisas. Tipo, a filha com a avó. E, tipo, ele não deixa o cara ir lá ver a criança, tá ligado? Pois é. Porque aí, porra, velho. Cara, eu vi um print uma vez no Twitter de uma foto que era um pai, tá ligado? Tipo, claramente humilde pra caralho, pai. Tipo, sem condição, assim. Aí ele comprou um refrigerante baratão, assim. Fez um salgadinho, fez um bolo, tá ligado? Bem humildizão, assim. Aí foi e só tinha ele na festa, assim. Aí ele foi e falou, é... A mãe do meu filho não trouxe ele pra comemorar o aniversário comigo, tá ligado? Ele falou, tipo, eu falei pra ela que eu ia fazer uma festa... Eu falei pra ela que eu ia fazer uma festa, tá ligado? A gente combinou dela trazer ele aqui hoje e acabaram de me falar que ela tá na praça tomando sorvete com ele e ele não tá aqui comigo. Aí era ele sozinho na festa, tá ligado? O pai. E, tipo, provavelmente ela deve tá falando pro filho que o pai cagou pra ele, o pai não cuidou dele, o pai, tá ligado? Ah, cara. Vai tomar no cu, velho. Sendo que, tipo, esse filho vai crescer com ódio do pai, sendo que o pai tava lá fazendo tudo por ele e ele não sabe. A mãe que tava privando ele. Isso é muito zoado, cara. Eu sei que cada caso é um caso, gente. Mas sei lá, velho. É que o Seth, na real, vê até a visão dos dois, mas quando é caso, assim, parece muito que é pura por cozice, tá ligado? Tipo, a pessoa só faz isso por fazer porque foda-se. Se pudesse eu fiquei até assim, ó. Até quando? Se eu faço dez pratos, não sou um cozinheiro. Se eu crio trinta pinturas, não sou um artista. Mas se eu chupo um, pinto! Isso é verdade. Matias, na sua opinião, quantos paus eu devo chupar pra começar a me sentir gay? Depende do tamanho, pô. Depende. Tem pau que vai por quanto? Três, assim, dois? É, pode ser. Eu acho que trinta paus... Depende. Você pega, assim, a média peniana, se a pessoa tem o dobro da média, acho que conta por dois daí. É, mas aí se... É. Vamos ver isso aí. Infância é quando você idolatra o Batman. A vida adulta é quando você percebe que trinta conto numa cueca é sacanagem pra caralho. Sim, velho! Mano, o azeite, o azeite tá quarenta reais! O azeite! Era doze reais! Aquela garrafona de azeite, azeite galo, tá ligado? Sim. Era doze reais onze, agora tá quarenta, eu vim pro quarenta aí no mercado, eu fiquei assim, ó. Caralho. Eu comprava trinta ovos por dez reais lá no Rio. Aqui vinte ovos é dezoito reais, vinte reais. Eu não sei o que tá acontecendo. Acho que o máximo de absurdo é assim que eu lembro quando eu era criança, sei lá, coca-cola era um real a média lá, tá ligado? Sim, era muito barato. Era umas paradas assim, eu lembro ainda. Eu lembro, cara, de uma vez que eu olhei, eu tava no mercado assim com meus pais, né, meu pai encheu, toda vez que a gente ia fazer comprimento, ele encheu o carrinho até a boca, assim, tipo, faz anos que eu não vejo o carrinho encheu até a boca, mas eu tava cheio até a boca. Aí eu lembro até hoje, a conta tinha dado tipo cem reais, tá ligado? Tudo aquilo, cheio, cheio, transbordando. E era coisa cara, meu pai sempre compra coisa boa, tá ligado? Tipo, Kinder Ovo, sabe porra? Aí beleza, aí deu 100 reais o bagulho. Aí eu pensei, caralho, papai é rico, hein? Hoje em dia, pra você encher um carrinho, você gasta 600 conto, cara. Mais! Tu gasta 800 reais. 600 conto, tá sendo muito amigável. Verdade, verdade. Pô, eu fiz umas compras hoje, deu duas sacolas, deu 120 reais, cara. Duas sacolas. Caralho, cara. Duas sacolas. Foi carne, frango e pão, tá ligado? Comprei. Porra, zoado, velho. Então, tipo, é muito... Mano, o quilo do patinho era 14 reais, agora tá 47. O quilo do patinho moído aqui onde eu moro, tá ligado? Pô, o leite, cara, o leite está 4,70. Ah, que merda, velho. Clembio, você está me reclamando de barriga cheia. Vai tomar no cu, porra, eu não quero gastar. Caro pra caralho, mano. Caro pra caralho, velho. Mano, eu posso ser o Bill Gates, velho. Eu vou reclamar do preço das coisas, vai se fuder. Mano, vocês pensam que o cara tem dinheiro, velho. Vai ver, sei lá, o kit de iluminação da porra do cabelo. Vocês acham que eu tenho dinheiro? É. Olha meu kit de iluminação. É uma cueca branca em cima de uma lamparina. Lamparina não, lamparina é foda. Em cima de uma lâmpada da Americanas, tá ligado? Aquela que você compra assim no camelô. É uma cueca branca pra espalhar a luz. E aqui, ó, papel higiênico. Tem seis camadas. Antes era cinco. Agora são seis camadas de papel higiênico, ó. Nessa porcaria aqui, ó. Olha lá, olha lá. Até caiu, ó. Caiu uma iluminação. Tá vendo? Aí... Ai, Clembio, e o bagulho de áudio? Como é que você faz pra não ter eco no quarto? Um colchão inflável, papelão, caixas de isopor no canto. Isso aqui é uma fronha que eu roubei de um mendigo. E sim, ele comeu minha esposa. Quando você pediu um play, o seu pai apareceu com um polistation, que quando você abria a tampa era um bagulho pra botar fita, você ficava puto. Não, não. Mas é a mesma coisa? Mas é a mesma coisa. Pior que é verdade, cara. Eu viro o bike da polistation. Pior que não, nisso meu filho vai se dar bem. Porque eu também sou gamer. Então eu vou dar videogame pra ele bom. Nem tu compra videogame. Verdade. Desde que comecei a fazer vídeo pro YouTube, eu não jogo mais nada, cara. Eu só jogo no... Na real, eu tô jogando Battlefield, cara. Você acredita? Engraçado. Hoje uma menina no shopping me disse. Se toca. Mas quando eu comecei a... Comecei. Ela que mandou. Ela que mandou. Minha mãe. Por que sua senha é 457-155-320? Eu. Bela... Bela... Você não entenderia. Entenderia. Eu ficava vendo a tabela periódica e rindo, que nem um otário obeso, assim... Cu. É. Do ferro, era sempre isso. É. Nossa senhora. Ai, ai, Felipe. Eu comi o ferro da sua mãe, ó. Aí eu ficava tipo nossa. Aí você foi longe. Sim, eu gosto de carnaval. Caralho. Amanhã não tem aula. R.N. Foda-se. Foda-se. Realmente foi mal contado e mal escrito, né? Cara, nem... Os caras nem tão tentando mais. Caralho, mano. Os memes tão desevoluindo. Eu tô gostando disso. Daqui a pouco os memes vão ser só uma imagem em branco, assim, sem nada. Em um ponto ali no meio. Sabia que 50% da salsicha é sal e o resto. Ciste. Que bosta, cara. Pior que eu rio com isso, cara. Que bosta. Esse é o meu tipo de humor, cara. O espetacu. O espetacu. Nova música pro canal, ó. A gente fez o comedor de coco. Agora vai ser o espetacu. Caralho. Muito bom o espetacu. Mano, se eu tô na Netflix passando e eu vejo essa porra, eu rio tanto, velho. Eu nunca vejo um meme assim na vida. Eu acho que isso aí... Cara, eu acho que isso aí acontece na TV da mãe, tá? Porque ela tem aqueles TV Box, tá ligado? Aham. E volta e meia, tipo, tem umas paradas cortadas. Eu acho que o do Meirão deve estar exatamente assim. O espetacu. Eu vou dar uma olhada. Cara, no iFood isso acontece às vezes. Quando eles vão mandar cupom, tipo, Kleber, temos essa seleção de cu pra você. Aí, tipo, temos essa seleção de cu. Só vai ter o cu, tá ligado? Não tem o pão. Escola. Matemáticas vão te servir para tudo na vida. Um bandido tenta me atacar. Eu. Função de x menos x ao quadrado mais y... Nossa, eu tava tentando lembrar o que era o f ali. F de x acho que é função, né? Eu não sei. É, não sei. Eu era péssimo em exatas, cara. Eu tô tomando a sua resposta como certa. Porque eu não sou de exatas, não, véi. Também não, véi. Só que eu fui youtuber. E eu é editor de youtuber. Qual é pior? Bora, moleque. Me dá esse celular. Qual é, pessoal? Eu só tava vendo as horas. Cá, 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 cá. Na verdade, você não é obrigado a dar o seu celular ou qualquer pertence pessoal para o professor. Sim, sim. Eu vi isso no canal do Doutor Fran. Eu aprendi muito lá, cara. Inclusive, se você tá com vontade de mijar, ele não pode te obrigar a se manter em sala. Você pode sair a hora que você quiser. Porque esse é o seu direito de ir e vir. Então, se o seu professor mandar você dar o celular para ele ou não deixar você sair de sala de aula, fala assim, ó. Fofo, professor. Você não me obriga em nada. Ainda bem que o pessoal tá em aloe a defesa. Você dá uma merda. Não, já voltou a aula presencial. A verdade. Já voltou. Não é porque eu tenho Alzheimer que... Uma vez eu reagi isso aqui com o Kenny, cara. Eu fiquei falando cinco vezes isso aqui. Na real, foi mais de cinco. Foi mais dez vezes que eu fiquei falando isso. Aí ele, para, filho da puta. Perguntaram qual o sentido da vida para Barack Obama. E ele disse que era... Caralho. Caralho. Melhor presidente, pelo motivo. Eu não quero foto do seu peito. Eu quero saber se podemos construir uma família juntos em um mundo poluído pelas aparências enganosas. E a foto do seu peito. Do seu peito. Esse é o motivo pelo qual os homens solteiros falam com mulheres solteiras. Ah, nossa. Me desculpe por ser um homem. Realmente é uma sociedade muito machista e patriarcal. Posso ver a sua vagina? Sim, sim, linda. Reage. Bota um cropped. Mas manda foto do peito antes. Enfim, Matinhas. Chegamos no fim de mais um vídeo. Oh, acho que estou chorando. Oh, 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 oh. É, cara. Sabe o que mais tem fim? O quê? Na verdade, o que não tem fim. O quê? Essa é só a vala que você tem no meio da cabeça. Isso aqui. Eu sabia que tu ia falar isso, ô merdinha. Você é muito indecisível. Sem graça. Mas então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Meu pau do teu avô. Valeu, falou um pau do teu avô. Deixe seu gostei, seu pai é gay. O Instagram do Matias está na descrição, hein. Meu pau na sua mão. Segue ele lá que ele vai. Oh, se você seguir ele, ele vai comer o cu de geral, hein. Hummm. Hum, hum. Pode crer. É isso aí. Então é isso. Valeu, falou um pau do teu avô. Se inscreva no canal. Cai de boca no meu pau.